O Wind Rock é a dança para se dançar ao som de swing jazz, jazz tradicional. Então quando o jazz surgiu, o que aconteceu foi que surgiu também a dança para se dançar a esse som, que é o que chamamos de Wind Rock hoje em dia. Contando um pouquinho mais da história, a gente tem que imaginar o caldeirão cultural que era na época, então com o surgimento do jazz e o jazz tocando em todos os lugares, as pessoas queriam se expressar com essa música. Então elas pegaram as danças que elas tinham em suas origens, origem afrodescendente, no Harlem, Nova York, nos Estados Unidos, e começaram a misturar junto com danças europeias também que eles conheciam. E nesse pervilhão acabou surgindo um formato de dança que em 1927 um dançarino chamado Shorty George Snowden deu o nome de Lind Rock é essa dança. Eu acho importante também a gente lembrar que no surgimento do jazz e do swing jazz, o jazz foi feito para se dançar, era uma expressão das pessoas na época, era a forma que eles tinham de colocar para fora as suas emoções, as suas frustrações, a sua alegria. Eu comecei dançando rock'n'roll e quando a gente vai pesquisar a história das danças, eu fui pesquisar o surgimento do rock'n'roll. E aí eu vi que o avô do rock'n'roll, na verdade, era o Lind Rock. E aí quando eu vi um vídeo, eu me apaixonei pela energia, pela alegria, pelas acrobacias e a questão de virar professor na verdade foi natural, porque uma hora as pessoas pediram vão me ensinar isso que você está dançando. Eu falo, pô, claro, eu quero ensinar porque eu queria mais gente para eu poder dançar junto. Mas o que eu espero é que as pessoas se permitam, porque quando elas ouvem falar em jazz, elas pensam hoje em dia em algo mais elitizado, em algo que não é acessível para elas. E isso é uma mentira, porque na história o jazz, ela é música popular. Então, eu espero que as pessoas se permitam a vir conhecer o jazz de raiz e que eles possam vir experimentar essa dança que é o Lind Rock. Primeiro, se você acha que você não tem muito jeito para dançar ou que você acha que, de repente, essa dança não é para você, por algum motivo, o primeiro passo, que é o mais difícil, na verdade, é se permitir tentar. Ninguém nasceu sabendo e ninguém espera que você saiba. Você só precisa se permitir, porque o que a gente mais quer é ter oportunidade de ensinar e de repassar essa dança para frente. E se você não sabe nada, acha que tem duas pernas esquerdas, por favor, se permita que a gente vai te ajudar.